Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje o assunto é respeito do cartão de crédito Mercado Pago, tá bom? Um vídeozinho simples e rápido, mas de extremo esclarecimento pra você que recebeu a notificação de aumento de limite em 3 dias úteis, tá bom? Então, se você tá gostando do vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade Enquanto eu rodo a vinheta, você já aproveita pra deixar o like, beleza? Bom galera, desde o dia 20 de março o Mercado Pago começou a aumentar o limite de vários clientes e também a disponibilizar a função crédito no cartão do Mercado Pago, tá bom? Se você foi um desses que recebeu aumento de limite e também a função crédito, comentem aqui abaixo, tá bom? Lembrando que esse aumento de limite é apenas pra quem ainda não obteve aumento de limite lá no mês de novembro, tá bom galera? Então, tudo é por etapa Dessa vez são apenas pessoas que ainda não tiveram esse aumento de limite disponível no cartão Porém, já no final de abril pra maio, com certeza vai vir aí um segundo aumento de limite pra toda aquela turma, né? Que teve aí o aumento lá em meios a novembro, tá bom? E a respeito aqui galera, do aumento de limite em 3 dias úteis Muitas pessoas vieram nos comentários perguntar, né? Por que o Mercado Pago prometeu dar aumento de limite em até 3 dias úteis E muitas pessoas estavam em dúvida porque já se passaram já 4 dias, né? Segundo eles informaram nas mensagens E aí pessoal, o que eu quero dizer para vocês, respondendo essa dúvida, é o seguinte O Mercado Pago nesses dias aumentou o limite de vários clientes Não foi aumento de limite em massa Porém, muitas pessoas receberam esse aumento no cartão de crédito Inclusive, galera, minha esposa recebeu esse aumento de limite do Mercado Pago E a mensagem é aquela de sempre Em até 3 dias úteis, você terá um novo aumento de limite automático No entanto, no quarto dia, galera, não tinha chegado nada Porém, quando foi no quinto dia, já estava disponível o aumento de limite no cartão de crédito Mercado Pago, tá bom? Então, se você ainda está com essa dúvida aí Querendo saber se o seu aumento de limite vai vir ou não Eu quero dizer que você pode ficar tranquilo Porque se você foi comunicado a respeito desse aumento Com certeza vai vir, né? Como eu falei, galera, está demorando um pouquinho Em torno de 4 ou 5 dias No entanto, você vai sim Está recebendo esse aumento de limite de forma automática Então, galera, esse for o vídeo de hoje Mais para te esclarecer a respeito desse aumento de limite Para você que recebeu, na verdade, a mensagem E estava aí preocupado Pensando que o limite não ia mais surgir Eu quero te dizer que você pode ficar tranquilo Que vai dar tudo certo, tá bom? E comentem aqui abaixo se você já recebeu esses dias O aumento de limite no cartão Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Um forte abraço a todos vocês E aí E aí E aí Obrigado.